Bom, vamos lá. Esse é um modelo de prancha também que a gente chama de modelo híbrido, né? Pranchas que a gente tem mais área, vamos dizer assim. Ou seja, mais... São pranchas que tem uma área maior de outline, bem largas, né? Área de bico também com mais largura, né? Pranchas para surfar ondas menores, para você aproveitar bem a queda. Uma prancha de diversão, vamos dizer assim, né? Que você pode usar tamanhos reduzidos. Essa daqui, no caso, está um tamanho 6.0. Eu não aconselharia muito esse tamanho. Eu aconselharia até menor. Se for para um surfista experiente, senão pode achar ela muito presa, porque ela é muito larga, né? Você vê, 6.0 está com 22,3 oitavos, com 2,15 e 16. Então, é uma prancha espessa, larga, né? Prancha espessa e larga. 45 litros. Então, uma prancha aqui com uma rabeta larga também tem tudo para ficar mais preso. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com qual quilha vai usar, para ela ficar bem soltinha. E eu aconselho a fazer pequeno, tamanhos reduzidos aí. Tipo, 3, 4 polegadas menor do que a sua prancha do dia a dia, né? Qual é a configuração dela de rocker? A gente vê aqui que ela também é uma prancha que tem embaixo o rocker, que é para aumentar a velocidade também. Tipo, característica de fish, né? 2,3 oitavos com 4 e 1 oitavo, né? Por ela já ter muita área aqui, a gente vê também que ela é feita para realmente ter boa remada. Então, a área transgencial está um pouco à frente do que a da rabeta. A da rabeta está mais ou menos aqui, e a outra está saindo aqui na frente. Então, para fazer com que a prancha reme melhor e entre mais fácil na onda. E o fundo dela, vamos ver aqui, ó. É um concave no bico, concave no meio também bem acentuado, né? E vai, continua full concave. Deixa eu ver a saída da rabeta se tem um V. É, quase nada, é praticamente flat. Então, é uma prancha single concave, full concave. Você vê que é uma prancha para ter tudo, para ter velocidade. É uma projeção, é para você andar realmente, aproveitar a onda. Sabe aqueles mar cheios, que de repente a parede é flat, mas que você vai andando, vai andando. Tem aquela área flat que a onda engorda, você precisa matar a barata para aproveitar. Então, essa prancha lá ajuda a fazer essa transição com mais facilidade. Passar essas áreas flat da onda, chegar em projeção e meio que aproveitar a onda até a beirinha. Até o inside, vamos dizer assim, né? Uma prancha que tem alto volume. Você vê que o deck dela é flat, né? Aqui, em boas partes aqui dela. É uma prancha com bastante volume, né? Prancha cheia mesmo. Então, seria uma prancha aí legal para quem está bem fora do hip. Ou quer uma pranchinha para surfar, de repente, no verão. Uma onda bem fraquinha, sabe? Mas não gosta de prancha grande. Também não gosta de fish tradicional. É um modelo, acho que encaixaria nesse perfil aí. Tá bom? Até mesmo um surfista que está fora do hip, mas tem muita habilidade, também é legal. De repente, para aproveitar bem as ondas, né? Enfim. Deixa eu ver aqui. Se perguntaram, aparece alguma coisa sobre a Pierpone. Dá para fazer outra rabeta na Pierpone? Cara, eu acho que dá. Eu nunca... Eu nunca mexi, tá bom? Nunca mexi nela para... Assim, nunca fiz com outra rabeta, mas eu imagino que dá. De repente, dá para você entrar no site do fabricante, olhar o que ele fala aí, né? Às vezes ele fala, dá para usar a rabeta pessoal. Enfim, dá até... Às vezes ele sugere ali, né? O fabricante, normalmente o shaper, o criador do modelo, ele sugere qual o melhor rabeta para essa prancha, enfim, né? Vamos lá. Pediram a escálpula também da DHD. Deixa eu ver. O Adriano fez uma pergunta aqui, acho que sobre o Iptocrypto, né? Que está com o deck em S. Isso pode se atrapalhar na performance da prancha? Deixa eu ver lá. Eu nem vi, cara, se ela está com o deck em S. Eu não passo a batida. Eu não vi. Deixa eu ver. Vamos abrir ela de novo. A gente já faz essa... Tira essa prova dos 9 aí. Deixa eu ver aqui. Ela está com 2,916. Está mesmo. Está mesmo. Você tem razão. Ela está mais baixa. Ou seja, para quem não sabe o que é o deck em S, né? Ela está mais baixa, o deck aqui, tá bom? Do que o meio da prancha. É uma coisa que eu, por exemplo, não deixo. Tá bom? Eu, particularmente, não deixo. Nesse caso aqui, você vê que é tão pouquinho, né? Você vê que está praticamente um oitavo para baixo aqui, né? Daria para subir pouca coisa o rocker aqui, que já é baixo. Se você subir, não influencia nada. E você melhoraria um pouco a velocidade de resposta da prancha. Toda vez que o deck lá, né? Está caído para a rabeta, você vai ter uma prancha com a velocidade de resposta menor. Ou seja, a sensibilidade da prancha, a reação entre você pisar e a prancha responder, muito baixa. Apesar que aqui está muito próximo, então não seria muito perceptível isso, tá? Mas eu, particularmente, não deixo, tá bom? Eu, particularmente, não gosto de deixar. Mas aí é característica minha, cada shaper tem, né? Então, o Hayden, né? Acho que fala, Hayden Shapes, que desenvolveu essa prancha, ele tem os motivos dele, tá bom? Mas eu, como eu falei, a minha opinião é que é errado. É errado deixar o deck em S. Isso vai prejudicar a performance da prancha. Exceto algumas fichas retrô e modelo, por exemplo, mini-simon, que é um outro propósito de funcionamento.